Boa noite, Paredes. Esta é realmente uma noite muito especial nesta campanha eleitoral. Todos sentem com certeza como foi ambiciosa a meta que se colocou para o PSD nestas eleições. Mas todos compreendem que essa meta tinha de ser ambiciosa. O PSD é um grande partido, em todo o país, um grande partido que governou Portugal e que governa tantas câmaras municipais como acontece de resto aqui no caso de Paredes, não podia definir outro objetivo senão o de ganhar as eleições autárquicas no sentido em poder ter o maior número de mandatos de câmaras municipais e de juntas de freguesia. E eu acho que é exatamente esse o objetivo que temos também aqui em Paredes. Fechamos nesta eleição um ciclo que está associado à liderança do PSD. E queremos abrir um outro como de resto conseguimos, com sucesso, noutros municípios. Dizer, como ainda agora o referiu o Dr. Paulo Rangel, que não queremos continuar abrindo um novo ciclo apenas para dizer que mantemos a Câmara. O que nós queremos, com certeza, é dar o melhor de nós próprios para que os próximos quatro anos, os primeiros quatro de muitos, todos desejamos isso, mas que os próximos quatro sejam anos ainda melhores do que aqueles que tivemos neste passado recente. E nessa medida nós precisamos de ter alguém que apresente uma liderança no município, que acrescente ao que já temos, que una as pessoas todas, que volte a dar um sopro grande de confiança para futuro, não apenas nos militantes do PSD, porque os militantes do PSD são extraordinários, mas não chegam para ganhar a eleição, para dar um enorme sopro de confiança entre todos os que vivem neste Conselho, todos aqueles que escolheram este Conselho para viver, todos aqueles que esperam do próximo ciclo autárquico o início de uma nova fase de progresso, de desenvolvimento para paredes. E esse líder para paredes é, sem dúvida, o Rui Moutinho. Ele não trará apenas uma energia renovada, ele traz uma ambição maior para este Conselho. E como Presidente do PSD, quero aqui dar testemunho disso, porque venho acompanhando todos os passos que foram dados, até que a sua candidatura foi aprovada, até que ele conseguiu montar toda a equipa, que é grande e importante, com as freguesias, com a Assembleia Municipal, com a Câmara Municipal, e posso garantir-vos que o Rui Moutinho é, sem dúvida nenhuma, a pessoa mais bem preparada para que o PSD possa, dia 1 de outubro, dizer nós apostamos forte para o futuro, não é apenas apostar em manter a Câmara, é em dar uma ambição maior ainda, uma nova energia a todos os militantes, mas, sobretudo, a todos os habitantes de paredes. A vossa presença aqui, creio eu, é bem um sinal de que escolhemos bem. Não estariam aqui, com certeza, se tivessem dúvidas sobre a escolha que fizemos. O Paulo Rangel disse que falta apenas uma semana para termos a certeza de ganhar as eleições. Eu gostaria de ser só um bocadinho mais prudente, não porque não desejo tanto como ele, tenho a certeza, desejamos todos que isso aconteça, mas apenas porque quero recordar que, por definição, as eleições são, em democracia, a oportunidade em que as pessoas escolhem livremente. E sempre que há uma escolha livre, nós não sabemos o que as pessoas vão escolher. Mas sabemos uma coisa e sei que era isso que o Paulo Rangel, no fundo, queria dizer, que se não tivéssemos a vossa presença aqui tão expressiva e se não sentíssemos a enorme confiança que se tem vindo a reforçar no Conselho de Paredes, tenho a certeza que não teríamos um arranque tão auspicioso como este que estamos a ter aqui esta noite. Por isso, como eu posso dizer, não sabendo qual vai ser o resultado das eleições, eu acredito que esse resultado vai ser o melhor para Paredes e também a vitória do Rui Moutinho. deixem-me agora dizer apenas duas coisas importantes sobre aquilo que no fundo representam as candidaturas que o PSD apresenta nestas eleições e também aqui em Paredes com o Rui Moutinho. em primeiro lugar somos gente que nunca fica conformada com a situação que tem e já vivemos situações melhores e piores. Nunca nos conformamos com o que existe. Nós sabemos que o futuro se conquista sempre no presente. nunca sabemos o que é que o futuro nos pode reservar. Muitas coisas não dependem de nós. Nas autarquias, quantas vezes as autarquias dependem de decisões que no fundo cabem aos governos e quantas vezes os governos não ficam dependentes de decisões que vêm de fora. O futuro é por definição incerto. mas se nós queremos de alguma maneira ajudar a determinar o nosso futuro temos de saber o que queremos porque senão ficamos como aqueles navegadores que se lançam ao mar à espera de ver aonde o vento os leva. Podem ter sorte podem ter azar como nas colheitas o ano pode ser bom pode ser mau mas ninguém prepara o futuro apenas à espera do que possa acontecer. Quem quer preparar o futuro tem de saber o que quer para onde se dirige e como lá deve chegar. Depois já sabemos nem tudo depende de nós nem tudo vai depender da Câmara nem tudo vai depender do governo em Portugal nem tudo depende de nós mas a questão que se tem de pôr é no que depende de nós o que estamos dispostos a fazer para que o nosso futuro seja melhor do que aquilo que já o passado nos trouxe. Os candidatos do PSD têm esta atitude preparam o futuro com ambição na medida em que não aceitam apenas entregar-se ao destino e procuram ir ao encontro das oportunidades forjar as decisões e as reformas importantes preparar os investimentos adequados para que no futuro se possa colher melhor. É assim que hoje no país nós conseguimos colher melhor do que infelizmente em 2011 ou 2012. Nessa altura as dificuldades eram muitas e quem tinha semeado os ventos deixou as tempestades para os portugueses. Nós sabemos o que é decidir mal porque herdámos quando estivemos no governo o resultado de muitas cigarras que andaram a cantar sem se preocuparem com o dia de amanhã e quando o dia de amanhã chegou cá estivemos nós a tratar do assunto. E hoje claro muita gente vai colhendo flores num jardim para pôr na jarra mas não as semeou não as regou se hoje podemos colher mais frutos e embelezar mais as jarras da casa portuguesa com flores que hoje podemos colher foi porque houve um tempo em que preparámos essa sementeira em que fizemos o que era preciso para que o país crescesse como cresce hoje felizmente e já crescia em 2014 e já crescia em 2015 até soubemos esta semana que em 2015 foi a notícia mais interessante da semana ainda crescemos mais do que se supunha deve ser por isso que cada vez que fala o primeiro-ministro faz tanta gala em dizer em referir a destruição entre 2011 e 2015 hoje li uma notícia em que o primeiro-ministro referia a destruição que aconteceu na riqueza entre 2011 e 2015 o primeiro-ministro deve achar que por repetir muitas vezes estas coisas estas falsidades que elas depois passam a ser verdade senhor doutor António Costa que triste é que eu tenha de estar a corrigir alguém que é primeiro-ministro em 2014 não houve destruição de riqueza houve criação de riqueza e em 2015 também houve criação de riqueza mais criação de riqueza do que no ano passado é verdade a segunda qualidade importante é que nós nos oferecemos naquilo que é preciso fazer sem olhar para nós próprios pensando apenas naquilo que podemos ajudar as nossas comunidades a mudar a desenvolver-se a prosperar os políticos no modo geral não deviam estar sempre preocupados apenas com o presente não é que o presente não seja importante mas como ainda há pouco referi quem só se preocupa com o que tem hoje com o que quer ter hoje em regra tem menos no futuro nós entregamos-nos no trabalho que fazemos para a comunidade e ao fazê-lo de alguma maneira respondo ao presidente da JSD também nos entregamos com amor à nossa sociedade ao nosso país aos outros aos nossos concidadãos porque é por nos preocuparmos com eles no futuro que estamos sempre disponíveis para fazer o que é necessário hoje quer dizer para nós o país vem sempre primeiro a nossa terra vem sempre primeiro os outros vêm sempre antes de nós próprios e quando é assim Rui Moutinho nós temos condições para poder fazer a política que vale a pena que é a de levar a sério aquilo que fazemos não ter a mania que temos sempre razão não temos mas devemos estar convencidos e persuadidos de que aquilo que defendemos é o melhor não devemos ser cínicos ninguém deve cínicamente defender uma coisa que sabe que no futuro não traz a prosperidade antes pelo contrário pode trazer mais penosidade nós pomos o cinismo de lado dizemos o que é que do nosso ponto de vista é importante para o futuro e lutamos por isso e depois gostamos de confrontar os outros com as nossas opiniões e com as suas escolhas hoje infelizmente e com isso termino vivemos no nosso país uma democracia incompleta incompleta não é porque não estejamos a ser governados por um governo que não tenha o apoio do Parlamento o governo tem o apoio do Parlamento e de resto foi o Parlamento na prática que empezou este governo não é por isso é porque este governo não respeita o Parlamento e isso é alguma coisa que há alguém que já foi primeiro-ministro como eu mete alguma impressão nós sempre prestámos contas e às vezes até prestando contas a perguntas que nos eram feitas assim um bocado com maus modos os maus modos persistem nós estávamos no governo hoje estamos na oposição e os maus modos persistem no Parlamento em relação a nós mas o governo mudou e este governo ao contrário do anterior não presta contas várias vezes no Parlamento ou no espaço público pedimos ao governo responsabilidades respostas sobre matérias que são fundamentais para a governação e para o país o governo trata estes pedidos do Parlamento com soberanceria com arrogância com falta de espírito democrático denunciei-o hoje e quero aqui reafirmá-lo continuamos à espera de saber aonde é que está o parecer que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras emitiu a propósito da chamada Lei da Imigração é uma invenção jornalística esse parecer ou ele existe mesmo e se existe porque é que não está no Parlamento para que o país o possa debater doutor António Costa existe ou não existe esse parecer onde é que ele está não vos vou amassar com outras perguntas que tenho feito ao governo e que estão também sem resposta mas o governo sabe e a comunicação social também tem estado atenta a isso hoje vivemos infelizmente um tempo em que quem governa não gosta de prestar contas só gosta de ser bajulado e elogiado ora bem Rui tenho a certeza que esse não é o espírito desta candidatura o que o Rui Moutinho quer não é bajulação o que o Rui Moutinho quer é apoio para mudar continuar a mudar paredes para governar para todos para os que estão nesta sala e são muitos mas para muitos que não estão cá que se calhar não vão votar em nós mas que merecem da Câmara de Paredes a mesma atenção que qualquer outro é assim que nós somos no PSD é assim que nós somos socialdemocratas é assim que vai ser aqui também em Paredes um abraço muito trabalho e façam um favor quando saírem daqui não pensem que isto está no papo ou que está a ganho é preciso trabalhar muito e ter a humildade de pedir o voto àqueles de quem precisamos para poder governar um abraço a todos parabéns Rui